Hoje é o dia que Deus escolheu para afastar toda a tristeza do seu coração. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua preciosa e maravilhosa companhia. Que bom que você está aí, porque hoje eu trago uma palavra da parte de Deus que vai tocar no fundo do seu coração. Uma palavra que vai te trazer direção e orientação para que você possa ter uma vida melhor, para que você possa ter um dia melhor. Essa revelação de Deus é uma palavra que vai ajudar você a compreender algumas coisas na vida. Talvez seja a resposta às suas orações, às suas perguntas. Talvez essa palavra seja justamente a palavra que vai mostrar a você como fazer para ter uma vida melhor. para ter uma vida na presença de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Eu quero que você receba essa palavra, porque ela pode fazer toda a diferença na sua caminhada, na sua vida, no seu dia de hoje e no dia de amanhã. E para que você receba essa palavra com alegria no coração, eu quero te oferecer uma oração, uma oração para que você possa se abrir para a palavra de Deus, para a orientação de Deus. Se você puder agora, para o vídeo e escreva o seu nome. Escreva também o nome dos seus familiares aqui nos comentários, para que essa palavra possa de fato fazer a diferença na sua vida. porque eu quero orar por você, pelos seus entes queridos, pelos seus planos e sonhos. Eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu nome e o nome das pessoas para quem você quer direcionar esta oração. Sabe por quê? Logo ao final da palavra, depois que eu entregar essa mensagem, eu quero fazer uma poderosa oração. apresentando os seus planos e sonhos, apresentando as suas causas, os seus pedidos de oração diante de Deus. O que é que você está buscando hoje? A saúde, a recuperação da saúde, da fé, da esperança, da motivação, do vigor, do dinamismo. Você está precisando de um emprego, de um trabalho, de uma causa na justiça, de clientes, de oportunidades, de negócios. Eu quero orar por você. Quero orar pelos seus planos e sonhos para que você alcance aquilo que você busca, aquilo que você precisa. Quem sabe o seu carro próprio, a sua casa própria, quem sabe um salário melhor, uma vida melhor. Eu quero orar por você. não deixe de escrever aqui nos comentários os seus nomes e, se quiser, coloque o nome dos seus entes queridos também. E você pode, inclusive, colocar também qual é o seu pedido de oração. Se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, por favor, inscreva. Isso é muito importante. Inscreva-se. Clica no botão vermelho aí. Inscrever-se. E ativa o sininho. Clica no sininho também. E escolha receber todas as notificações. Porque assim você receberá diariamente as minhas orações. Você vai estar diariamente debaixo de oração. Tá bom? Lembre-se de apertar nesse botão de joinha aí no gostei. Isso. Dá o seu like aí. Aperta no gostei. E eu quero pedir pra você compartilhar essa transmissão hoje com pelo menos sete pessoas. Sete pessoas. Sete é o número da perfeição de Deus. Compartilha com sete pessoas. Pode mandar nos grupos também de WhatsApp. Tá bom? E que Deus te abençoe e te recompense. Muito prazer. Eu sou Ney Santos. E é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos A Palavra de Hoje Abra comigo a sua Bíblia no livro de Ruth capítulo 1 versículos de 15 a 17 Lá está escrito assim Disse Noemi Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses Também tu Volta após a tua cunhada Disse porém Ruth Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te Porque aonde quer que fores irei eu E onde quer que pousares ali pousarei eu O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus Onde quer que morreres morrerei eu E aí serei sepultada Faça-me o Senhor O que bem lhe aprouver Se outra coisa que não seja a morte Me separar de ti Talvez você já tenha lido E conheça a história de Ruth No livro de Ruth Logo no primeiro capítulo Você tem um panorama Do que é a história dessa mulher Começa contando a história De Elimelec Que era marido de Noemi Noemi era mulher de Elimelec Mãe de Malon e Kilion Esses seus filhos eram casados Um com Orfa e outro com Ruth Quando Elimelec morreu Noemi ficou só com seus filhos e noras E ela decide voltar para a terra de Judá E voltando para a terra de Judá Os seus filhos também morreram Ficando somente as noras Orfa e Ruth Então Noemi Vendo a situação em que está Ela pede que suas noras As deixem E sigam o seu caminho Afinal Elas têm uma vida toda pela frente São mulheres novas Poderão arrumar outros casamentos E serem felizes Conforme a sua vontade Então Naquele momento Noemi Tira de sobre elas A obrigação de cuidar Daquela viúva Porque isso era uma obrigação Nos tempos bíblicos Especialmente No Antigo Testamento Era mandamento de Deus Que As viúvas Tivessem um cuidado Mas ali Noemi Ela tira essa obrigação Dos ombros Do encargo Dessas duas Jovens senhoras Orfa e Ruth Orfa Depois da insistência De Noemi Decide deixá-la Mas Ruth Toma uma decisão Diferente É isso que nós Vemos aqui Quando Noemi Diz pra ela Tua cunhada Já voltou Ela foi embora Com o seu povo Você também Deve voltar Me deixe só Não se prenda a mim Eu não posso Te oferecer mais nada Mas Ruth Ela assume Uma postura Que nos chama Atenção Ruth Toma uma Firme decisão Que decisão É essa? Não abandonar Sua sogra E aqui Observamos Duas coisas Muito importantes Que precisam Fazer parte Da nossa vida Observe o caráter De Noemi Noemi No seu caráter Na sua conduta Ela não aprisiona Ela não Chantageia Ela não Constrange Todavia Com a sua atitude Ela cativa Conquista Ela atrai Com laços De amor E isso me lembra O caráter De Deus Você já parou Pra observar Que Deus Não prende Ninguém Pelo contrário Ele oferece Liberdade Para que Qualquer pessoa Decida Amá-lo Ou odiá-lo Deus oferece O livre Arbítrio Para que Cada um Escolha Se quer Andar Com ele Se quer Ser direcionado Governado Por ele Ou não Se quer Virar as costas Para ele Então A atitude De Noemi Nos lembra Muito O caráter De Deus Esse Deus Que não aprisiona Talvez Você perceba Que existam Pessoas Aprisionadas Levando uma vida Pesada Sobrecarregada Mas isso Não é de Deus Isso é Da religião E isso Vem de muito Tempo Da época De Jesus Já era assim Jesus Um dia Nos seus embates Com os fariseus Com os religiosos Da sua época Jesus Chamou a atenção Deles Dizendo Vocês Atam Fardos Pesados Que nem Vocês Podem Carregar E o colocam Sobre os Ombros Dos homens E não Os ajudam Com um Só Dedo A religião Daquela Época Ela já Havia Perdido O seu Sentido As pessoas Eram sempre Eram sempre Motivadas Ou Pressionadas A desenvolver Uma série De ritos De normas De doutrinas Para Passar uma imagem De espiritualidade E ainda Hoje Nós temos Isso Quantas E quantas E quantas Pessoas Que vivem Oprimidas Levando Uma vida Pesada Sobrecarregada Mas Dentro 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 De igrejas E não Era Para ser Assim Porque O dono Da igreja O fundador Da igreja É Jesus Cristo E foi ele Que disse Vinde a mim Todos Vós Que estáis Cansados E sobrecarregados E eu Vos Aliviarei Tomai Sobre Vós O meu Jugo E aprendei De mim Que sou Manso E humilde De coração Porque O meu Fardo É leve E o meu Jugo É suave E Encontrareis Descanso Para Vossas Almas A Religião De Jesus A Verdadeira Religião Igreja De Jesus Ela não Sobrecarrega Ela oferece Alívio E descanso Mas O homem Perverteu A religião O homem Muitas vezes Impõe Um monte De obrigações Para que a pessoa Passe uma imagem De espiritualidade Quando na verdade Está levando uma vida Destruída E desgraçada No caráter de Noemi Percebemos os traços Do caráter de Deus E olha que interessante A humildade A obediência A obediência E devoção De Ruth Para com Noemi É algo Que nos chama A atenção O comportamento De Ruth Que não Abandona Que não se Acovarda Diante da crise Que não Se serve Ou seja Não faz Aquilo que quer Não faz A sua vontade Mas prefere Servir Se anular Em favor Do bem maior E em favor Do seu semelhante Nos lembra O caráter De Jesus Aquele Que se esvaziou Da sua glória E assumiu A forma De servo Tornando-se Semelhante A homem Sendo obediente Obediente Até a morte Morte De cruz A atitude De Noemi Nos lembra A atitude De Jesus Que não Precisava Não tinha Obrigação Nenhuma Para conosco Mas resolveu Se tornar Sacrifício Em nosso lugar Tomou a cruz Que era Nossa E levou Sobre si E ali Derramou Seu sangue Inocente Para pagar Pelos nossos Pecados Meus amados Irmãos Irmãs A atitude De Ruth Nos oferece Um grande Aprendizado Na forma Como ela Se posiciona Diante Da adversidade Você lembra Você lembra Que diante Da dor Diante Do medo Diante Do peso Em que se encontrava Jesus no Getsemane Num dado Momento Ele tinha Todas as razões Todos os argumentos Para desistir Desanimar Mas ele Foi em frente Quando Proferiu Aquela Belíssima Frase Pai Que não Seja feita A minha Mas a tua Vontade Ali ele Tomou Uma firme Decisão De ir Até o fim Da sua Missão Ruth Também Fez Dessa Forma Ela Resolveu Consigo Mesma Dizendo Não vou Abandonar A minha Sogra Não vou Abandonar Essa mulher Precisamos Nos posicionar Na nossa vida Também Dessa forma Meu irmão Primeiro Em relação A nossa fé Em Deus Há muitas Pessoas Que diante Da menor Adversidade Diante Da menor Crise Diante Do menor Problema Abandonam A Deus Desanimam Da fé Desistem Não podemos Ser assim Em relação A nossa fé Em Deus Precisamos Ser como Ruth Não abandonar Seguir em frente Precisamos Nos posicionar Também Em relação A nossa Família Decidir Não perder A nossa Família Não abrir Mão Da nossa Família Fazer Tudo Que estiver Ao nosso Alcance Para salvar A nossa Família Salvar O casamento Salvar Os nossos Filhos E por último Também Precisamos Ser Firmes Resolutos Em relação Aos nossos Planos Sonhos E projetos Tem gente Que ao menor Sinal De perigo Ao menor Sinal De problema Já abandona Os seus planos Os seus sonhos E continua Levando aquela Vida Pequena Hoje O Senhor Jesus Está convidando Você A erguer A cabeça E a seguir Em frente E assim Como Ruth Não Abandonar E eu quero Orar por você Agora Nesse sentido Querido Deus Pai maravilhoso Santo E poderoso É diante Do teu Altar Que eu me Aproximo Agora Para colocar A minha Vida E a vida De cada Pessoa Que ora Comigo Agora Pedindo O Senhor Dá-nos Força Vigor Disposição Perseverança Para que nós Sejamos Firmes Nessa vida Para que nós Não abandonemos Os nossos planos Os nossos sonhos A nossa fé A nossa devoção A ti Senhor Que nós possamos Ser firmes Contra o pecado Firmes contra o mal E firmes Na nossa decisão De servir Ao Senhor E a seguir A Jesus Meu Deus Eu apresento Diante de ti Agora Cada plano Cada sonho Cada causa Apresentada Aqui nos comentários Desse vídeo Apresento Cada nome Cada família Clamando Por um milagre Por uma Transformação Na vida De cada um Pedindo Que o Senhor A Deus Nos dê Força Ânimo Vigor Disposição Fé E esperança Para que nós Possamos Seguir Firmes Nessa jornada Para que nós Não venhamos Esmorecer Desanimar Abandonar Os nossos planos E sonhos Nossa família Que hoje O Senhor Que hoje o Senhor Possa Suscitar Força E esperança Em cada coração Que nós Possamos Nos manter Firmes Na tua Palavra Observando Cada orientação Que o Senhor Tenha Nos dar E que nós Tenhamos Uma vida Maiúscula Que nós Possamos Realizar O sonho Ó Deus O sonho De ter Uma família No altar Do Senhor O sonho Do carro Da casa Própria Do bom Emprego De um bom Salário De boas Oportunidades O sonho Do nosso Próprio Negócio O sonho De ter Uma família Unida E feliz Eu peço Senhor Em nome De Jesus Cristo Abençoa Cada um De nós Peço De forma Especial Abençoa Esses Ofertantes Essas Pessoas Bondosas Generosas Que diariamente Expressam A sua Gratidão A Deus Devoção A Deus Através Das suas Ofertas Através Dos seus Propósitos Dos seus Votos E eu peço Meu Deus Abundância De recursos Na vida Dessas Pessoas Que na vida Delas Haja sempre Muita paz Muita saúde Alegria No coração E muita Prosperidade Que todas Para esse Whatsapp Que está Aparecendo Eu vou Falar Com você É o 43 9 200 1 29 73 Manda Uma mensagem Dizendo Quero ser Ofertante E eu vou Explicar Para você Como você Faz Tá bom E você Também Vai receber Uma oração Pela sua Vida Financeira De forma Que Deus Prospere Você Tá bom Que Deus Te abençoe Lembre-se De se inscrever No canal Lembre-se De dar O seu Joinha O seu Gostei E compartilhar Essa mensagem Com mais E mais E mais Pessoas E se você Tiver tempo Para ver Mais um Vídeo Clica Nesse Vídeo Que está Aparecendo Aqui Porque ele Também Pode Abençoar A sua Vida Fique Com Deus Eu Tô Indo Com Ele Também